Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Esse jogo mais interessante, ele já fez ele assim, mais de 33 vezes. Ai, 33! 83? O que foi? Eu cheguei no Mega Sena, eu preciso conferir. Sério? Sério! O que é que é a sensação do 30... Eu ganhei na Mega Sena! Eu ganhei na Mega Sena! Eu ganhei na Mega Sena! Ai, 33! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Sério! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Peraí! Você viu com quem aqui? Peraí, Lu! Meu marido, minha irmã e meu cunhado. O que que aconteceu? Eu ganhei na Mega Sena! Cadê ele, seu marido? Ai, senhor! É! Você vai dividir com eles? Tá! Com meu marido, eu sou brincada! Legal, né? Boa, né? Mildred! Olha só aqui! Você tá emocionada mesmo, né? Não sei falar! Me surpreendo! A sensação... Por que que dividiu o prêmio? Por que que você ganhou? O que que você ganhou? Viu o João e a minha amiga... Ah, a gente... A serbossa! Eu era o vídeo, né? Aaaaaaah! Eu ganhei! Eu ganhei! Você viu? Eu ganhei! Eu ganhei! E aí? Gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo Se inscrever no nosso canal Essa vira o próximo vídeo